Conectar-se com o seu público nunca foi tão importante. Com o meu evento virtual, tudo é muito fácil, intuitivo e eficiente. Somos uma plataforma para eventos presenciais, virtuais e híbridos. Dispomos de uma grande variedade de módulos e funcionalidades, perfeitas para o seu evento. É possível, inclusive, criar eventos em 3D. Exiba seu conteúdo e promova interações via chat, perguntas e respostas e enquetes. Promova o network entre participantes em conversas individuais ou em grupo, via chat ou vídeo. Meu evento virtual. O futuro dos eventos chegou. E aí E aí